E o cartão de crédito Petrobras Premia, em parceria com o Banco BRB, já começou a liberar função crédito para vários e vários clientes, tá? Como vocês podem ver nos prints, são limites acima de R$ 1.000,00, galera. Fala pessoal, o Silvio aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silvio Cartões, e hoje irei falar a respeito do cartão de crédito Petrobras Premia, em parceria com o Banco BRB, que há alguns dias atrás foi disponibilizado lá no aplicativo, para as pessoas estarem solicitando, né, quem tiver esse interesse. Porém agora começou a aprovação para vários e vários clientes, né, e lembrando que são limites acima de R$ 1.000,00. Outro detalhe, que não é aprovação em massa, tá galera, não é aprovação para todos, mas vários e vários clientes estão recebendo a função crédito nesse cartão Petrobras Premia. Então antes de compartilhar com vocês os prints, né, quero informar que a gente tem um grupo de WhatsApp aqui do nosso canal, e vou deixar na descrição do vídeo o link para você participar e entregar conosco de forma totalmente gratuita. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas com os demais participantes, a respeito de cartões, empréstimos, contas digitais e muito mais, galera. Tudo isso de forma totalmente gratuita. E a respeito do link para solicitar o cartão de crédito Petrobras Premia, vou deixar na descrição desse vídeo para você também estar solicitando aí de forma simples e facilitada. E aí é só aguardar o resultado, tá bom? Boa sorte! Então essas são as delongas, né, como vocês podem ver aí na tela. Temos esse cliente que foi aprovado por esses dias no cartão de crédito Petrobras, com limite inicial de R$ 8.200,00. É um limite bem interessante, bem acima da média dos cartões básicos, né, galera? O próximo print, vocês podem ver aí, foi liberado um limite de R$ 8.000,00 inicial, né, galera? Então, só limites, assim, bem legais, né, que realmente dá para fazer boas contas, né? Aqui nesse próximo print também, esse cliente teve limite de R$ 1.600,00 liberados inicialmente nesse cartão de crédito. E se você entrou esse ano de 2024 e ainda não conseguiu nenhum cartão de crédito, a hora é agora de você estar solicitando esse cartão aí da Petrobras em parceria com o Banco BRB, que com certeza é um cartão novo, né, está com uma boa taxa inicialmente de aprovação. E provavelmente aí nos próximos dias, né, talvez nos próximos meses, também vai estar aprovando vários e vários clientes por conta da fase de captação, né? Vou ser um cartão novo e, sem dúvidas, o banco vai querer clientes, né, para eu estar adquirindo esse cartão, né? Clientes que tenham um perfil bom de movimentação no mercado. Estou aqui também, galera, com o print do nosso amigo Paulo Henrique, né, que faz parte aí do nosso canal e também participa lá do nosso grupo de WhatsApp. Salve, Paulo! Tamo junto, meu amigo! Ele mandou para a gente aqui o print também, né, do cartão de crédito aí BRB Premia, no qual ele foi aprovado. E como vocês podem ver aí, galera, ele foi aprovado com limite inicial de R$6.700 também nesse cartão de crédito, tá? Então, como eu estou falando, é um cartãozinho top, tá? Foi lançado agora e está com uma boa taxa de aprovação. E esse detalhe aí a respeito do limite, né, que são limites acima de R$1.000. Então, se você ainda não solicitou o seu e ficou interessado, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você solicitar o seu através do aplicativo de forma simples e facilitada. Bom, meus amigos, e a outra informação é a respeito do banco Banese, né, que estava aí vários e vários meses calado, né, alguns clientes receberam cartões de crédito, porém, nunca obtiveram aumento de limite, né? Ninguém ouviu mais falar a respeito de aumento de limite no Banese, né, aquele cartãozinho do Banese Card. Porém, o nosso amigo Paulo Henrique mandou para a gente um print a respeito do aumento de limite no cartão de crédito aí do Banese, tá? Bom, meus amigos, lembrando que esse cartão de crédito aqui, do nosso amigo Paulo Henrique, é um cartão, se não me engano, da variante Nankin, tá? É o Elo Nankin, ok? Porém, quero te informar que o Banese está sim aumentando o limite, tá? Então, se você tem cartão de crédito e não está movimentando, ou até mesmo está movimentando e até o presente momento não recebeu aumento de limite, fique tranquilo e tá, continue movimentando aí, pois nos próximos meses você pode se receber o aumento de limite nos cartões do Banco Bonese. Sem enrolação, tá na tela pra você, né? Antes o limite do nosso amigo era, se não me engano, de 10 mil reais e agora ele recebeu aí o aumento de 1.200 reais, né? Com o limite indo para 11.200 reais, como vocês veem aí na tela. E um segredo bacana aqui pra vocês, galera, é utilizar bastante o seu limite do cartão de crédito, tá? Lembrando, utilize com consciência, tá? Utilize com sabedoria, pra você não ultrapassar suas médias de gastos mensais, tá bom? Fica aí também essa dica pra você. Mas sempre que possível, é interessante você estar usando, né? Se você quer o aumento de limite nos próximos meses, tem que utilizar bastante, pelo menos aí nos últimos 90 dias, né? Pra você estar solicitando o aumento de limite ou ligando na central do seu banco. Então é isso, meus amigos. Um vídeozinho rápido, apenas para compartilhar com vocês. Essas duas informações a respeito desses cartões de crédito, né? Desses bancos aí, que estão dando aquela moralzinha bacana aí para os seus clientes, né? Com limites iniciais bem atrativos. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like aqui abaixo, pois é muito importante para o nosso canal. E aproveita também para se inscrever e ativar o sino de notificações pra você ser notificado toda vez que chegar um conteúdo novo aqui no canal. E agora me conte, você foi aprovado no cartão Petroabraço por Mia? Deixe aqui nos comentários, tá? E o Bonese Card, você recebeu aumento de limite? Deixe aqui também. Vou ficando por aqui. Um forte abraço até vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri